No episódio de hoje vamos falar sobre o porquê ser importante ter embalagens bonitas para entregar os nossos artigos, as nossas criações aos nossos clientes e sobre o que é importante ter em mente para criar de facto um impacto positivo no cliente, porque é isso que nós queremos, criar um impacto positivo, criar uma experiência agradável. Então, começando pelo que é óbvio, mas afinal qual é o objetivo de ter embalagens bonitas para entregar as nossas criações de bijuteria aos clientes? Por que será que isto é importante? Em que é que isto mexe? Trata-se de proporcionar precisamente uma excelente experiência de compra ao nosso cliente, porque nós queremos que ele volte. Portanto, esta excelente experiência de compra acaba por criar um laço de maior proximidade, de maior ligação, um vínculo mais forte. A embalagem serve para criar um impacto agradável e muito positivo na cabeça do nosso cliente, que é isso que nós pretendemos. A impressão com que ele fica da nossa marca, nós queremos que essa impressão seja positiva, não é? Ele ou ela, nosso cliente, vai de facto ficar bem impressionado com a nossa marca se a embalagem for mais bonita, mais cuidada, se tivermos embalagem, porque há colegas que não têm embalagem, entregam os produtos sem embalagem, mas ao mesmo tempo que nós procuramos que o nosso cliente fique bem impressionado com esta embalagem, então, bonita e cuidado, nós queremos também passar uma mensagem de elegância e de diferenciação da nossa marca. É por aí que nós queremos ir. Nós queremos que o cliente consolide a ideia de diferenciação da nossa marca na cabeça dele. É isto, então, a embalagem que escolhemos para entregar as nossas criações de bijutaria que fazemos e que vendemos, vai valorizar ou vai desvalorizar a nossa marca. Portanto, se nós tivermos, de facto, cuidado, ela pode valorizar a nossa marca, valoriza com certeza. Se não tivermos nenhum cuidado, pois claro que só desvaloriza. Por isso é importante dar muita atenção a este aspecto da entrega das nossas criações ao nosso cliente quando as vendemos. A embalagem que escolhemos para entregar as nossas criações de bijutaria que fazemos, vai valorizar a nossa marca. Porquê? Porque se for bonita, se impressionar o cliente de forma positiva, vai contribuir para uma experiência de valor da nossa marca para com o cliente. Vai agregar valor à nossa marca e daí valorizar a marca. Mas, se a embalagem que escolhermos para entregar as nossas criações de bijutaria ao nosso cliente não for apelativa, não for cuidada, pode desvalorizar a nossa marca. Porque vai passar uma mensagem completamente diferente. Vai passar uma mensagem de desvalorização para o próprio cliente. Como se não o valorizássemos. A ele, ao cliente. Ok? Portanto, é importante teres o cuidado de teres embalagens que... Não estou a dizer que têm que ser embalagens muito caras. Não é isso. Às vezes uma embalagem simples, feita de forma inteligente, fica bonita, fica diferente, fica apelativa. Nós não queremos que o nosso cliente sinta, quando nos compra uma peça, que nós não temos cuidado nenhum ao entregar-lhe a peça e entregamos-lhe a assim. Até sem embalagem. Algumas colegas que eu já vi entregam assim. O colar, tamo lá. Qual é a sensação que passa para o cliente? De descuido, de que o cliente não é importante. Entrega-se assim. O cliente sente isto. É uma sensação diferente de quando lhe entregamos um pacote todo bonitinho, em que ele olha para o pacote e sente-se especial porque lhe fizemos um pacote diferente, bonito, que ele pode eventualmente entregar logo à sua pessoa querida, a quem quer oferecer. Obviamente, qualquer embalagem bonita, cuidada, elegante, mesmo que simples, atribui logo à partida mais valor agregado à tua marca. É automático. As nossas criações de bijuteria passam logo a ter mais valor agregado só pelo facto de tu estares a criar uma boa impressão no cliente quando lhe entregas o teu trabalho numa embalagem bonita e cuidado. Então vamos lá a alguns exemplos de embalagens que tu podes usar e que são de facto embalagens que são cuidadas, que são bonitas, que são elegantes, que cai bem receber um miminho, uma prendinha, uma oferta naquele tipo de embalagem. Os sacos de organza são giríssimos, são delicados, protegem o trabalho, a nossa criação. Os envelopes de vários modelos, há envelopes de miniatura, pequenos envelopes do tamanho de cartões de visita, há envelopes maiorzinhos, os envelopes são maravilhosos, são brancos, podemos imprimir, podemos colar etiquetas, é papel. Portanto, os envelopes é outra opção. Os sacos de papel em geral, saquinhos de papel com alcinha em papel mesmo ou com alcinha em cordão, esses saquinhos são lindíssimos, existem em variedíssimos tamanhos e depois vocês podem personalizar com o vosso logotipo, tudo isso. Os sacos em papel craft também são giríssimos, estamos a fazer artesanato, estamos a fazer peças à mão, o papel craft enquadra-se perfeitamente, mas preferis optar pelos sacos metalizados, também são giros, existem variedíssimas cores, há prateados, há verdes, há azuis, há amarelos, há todas as cores. Portanto, tu podes inclusivamente adaptar a cor do saquinho metalizado à cor do teu logotipo, por exemplo, uma coisa a casar com a outra. Há formas giríssimas de fazer então esta entrega do nosso trabalho ao cliente. E é justamente na tua embalagem que tu vais definir a divulgação da tua marca nas mãos do teu cliente. Afinal, ele vai levar a tua identidade visual com ele ou com ela, ao levar a peça dentro de uma embalagem, ele vai fazer publicidade para ti onde quer que passe, ele vai ser um veículo de distribuição da tua marca. Mas a embalagem que tu escolheres para entregar as tuas criações de bijuteria ao teu cliente, não é só uma embalagem, entre aspas, não é só isso. É também atribuir valor percebido à tua criação de bijuteria, à peça e à tua marca. Consequentemente, à tua marca, atribuis valor agregado percebido pelo cliente para além do produto em si. É toda a experiência de compra que contribui para que esse valor agregado percebido seja maior. A embalagem também entrega um benefício ao nosso cliente. Fazê-lo sentir-se especial e importante na nossa marca, ao ponto de nos preocuparmos com a forma como lhe entregamos os artigos. Então a pessoa sente-se especial quando vê uma embalagem toda bonita e às vezes até comendo. Ai que giro, olha, já está prontinho a entregar, a oferecer. Passa mais valor agregado percebido pelo cliente, mas também passa outra coisa importantíssima que é a confiança do teu cliente na tua marca. Cresce, cresce a credibilidade, a confiança, a segurança que o cliente tem de comprar na tua marca. Uma vez que é mais um benefício que tu lhe estás a trazer para ele. Quem não gosta de comprar alguma coisa a uma loja, a uma marca, numa feirinha de artesanato e trazer o que comprou numa embalagem bonita? Quem não gosta? Cativa-nos, não é? Se pensarmos em nós, na nossa reação, poderão dizer, há pessoas que não ligam nenhuma a isso. Mas a maior parte das pessoas fica bem impressionada quando lhes entregam o conteúdo da sua compra numa embalagem bonita, não é? Com uma embalagem cuidada, bonita, tu estás a enriquecer a tua relação com o teu cliente. Estás a cuidar dessa relação. Com diferenciais e com benefícios que lhe saltam à vista. Ele vê que aquilo está bonito. Ele vê que houve ali cuidado para entregar a peça, não é? E acaba por criar uma experiência única em vez de simplesmente a ideia de estás a vender algo. É totalmente diferente. A mensagem que passa é de que tu estás a cuidar do teu cliente. Tu estás a cuidar dele. Estás a oferecer-lhe elegância. Estás a oferecer-lhe a atenção que estás a ter ao colocar os produtos numa embalagem cuidada. E ele sente-se especial e acaba por criar um elo cada vez mais forte contigo e com a tua marca consequentemente. E aí tu de facto contribuis para aquilo que é chamado de Love Mark, que é o quanto a marca é querida pelo público. E a embalagem conta e muito. Com estas ações o teu público vai gostar cada vez mais da tua marca. Ganhas credibilidade. Crias elo com o teu cliente. Um elo mais forte. Uma relação mais sólida. É este que nós queremos para ele voltar a comprar connosco. A questão da fidelização, não é? Por tudo isto, obviamente, usar embalagens apelativas, elegantes, cuidadas. É uma ótima forma que contribui sobremaneira para encantares o teu cliente, para o fidelizares. Para ele voltar a comprar na tua marca. Isto é óbvio. Ok? Como eu disse, quem não gosta de comprar alguma coisa e trazer uma embalagem bonita, nós às vezes até optamos por comprar aquela peça que tem a embalagem mais bonita. Tanta gente faz isto. Nem decisão é que tem a embalagem mais bonita. Pensem em vocês nas vossas compras, quando vocês fazem as vossas compras. Muitas vezes acontece isso. Ah, é só um giro. Ah, e agora? Ah, esta embalagem é mais gira. Às vezes acontece isso. Portanto, é importante sim teres cuidado com a embalagem. Ok?